As Belas do Muguripi Vamos sair para pescar Vou levar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Hoje é a noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar As Belas do Muguripi Vamos sair para pescar Vou levar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Hoje é a noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar Calça nova de riscado Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado Um sorriso ingênuo e franco De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela Leva-me daqui As Belas do Muguripi As Belas do Muguripi Vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Hoje é a noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar Calça nova de riscado Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado Um sorriso ingênuo e franco De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela Leva-me daqui Aquela estrela é dela Vida, vento, vela Vida, vento, vela Leva-me daqui